Olá, sejam bem-vindos a essa terça-feira aqui no Feminíssima e o programa está super bacana, não saiam daí. Música Hora de falar de moda e hoje nós vamos falar de jeans, direto aqui da Fino Prato. Gente, assim ó, quem não tiver uma jaqueta oversized de jeans nesse inverno está por fora. Tem que ter, ela é um item obrigatório e um truque de estilo muito bacana que a gente vê nos editoriais, nos desfiles, é ela ser usada por cima dos ombros, sem estar colocada. Não precisa vestir ela. Não precisa nem vestir, tu larga ela por cima e ela é super estilosa também para usar aquelas calças bem coladas de montaria, super charmosa. Então, uma peça indispensável é a jaqueta oversized. E vocês separaram várias peças bacanas aqui, não é? Alguns jeans que chegaram, bem fortes, porque jeans é uma peça que a gente usa em verdade. Sim, a Fino Prato é muito forte em jeans, não é? Sim. Então, vocês trabalham com marcas muito legais, com uma modelagem muito boa, não é? Então, se não encontrar o jeans que você ama aqui na Fino Prato, não encontra em lugar nenhum. Isso aí. Porque a diferença, gente, é a seguinte, quando a gente vai numa loja, por exemplo, aqui tem jeans da M-Officer, não é? Vocês trabalham com a M-Officer também, não é? Ainda temos alguma coisa de jeans da M-Officer. Pois é. Mas, por exemplo, se tu vai na M-Officer, tu vai encontrar só a modelagem da M-Officer. Então, quando tu vai na loja do fabricante mesmo, tu vai encontrar só a modelagem deles. A diferença é que como a Fino Prato trabalha com várias marcas, tu encontra várias modelagens. Então, alguma delas vai encaixar em ti. Isso que é legal. Não é? Isso eu acho que é fundamental. Porque o jeans é aquela coisa, ou ele fica maravilhoso, ou ele fica horrível. E a gente sempre tem um que a gente se... Preferindo. É. Nem sempre o mesmo. Se adapta melhor o meu. Claro. Claro que não. Cada corpo é um corpo. E o jeans tem que cair como uma luva, não é, gurias? Então, esse é o cuidado que a Fino Prato tem, de trabalhar com várias marcas. Muitas delas têm loja própria, mas a diferença é que daí tu encontra muitos modelos para isso. Tem um live de opções, essa é a proposta mesmo. A gente separou uns queridinhos aqui, então, ó. Destroid, para quem gosta. Que linda. Esse jeans é muito legal, porque ele não é aberto, ele tem um... Tá vendo? Ah, então para aquelas mulheres que não gostam do aberto, mas que não tem sujira. E no frio, no inverno, às vezes, é melhor. Ele é todo fechadinho por dentro, mas ele é bem destroyed, eu adoro ele. Corradinho com jeans. Temos até o 42, essa peça. Tá. Vocês trabalham até que numeração de jeans? Geralmente do 34 ao 44. Tá. Não todas as peças a gente tem, mas a gente tem 44. Essa aqui é uma peça que eu acho linda. Esse é um jeans guest, né, Carmen? Olha que lindo. Maravilhoso, bastante elastante. Não, e olhem a barra dele, ela é desfiada e ela é assimétrica. E aquele rasguinho que nem essa branca que tu tá, só um rasguinho no joelho, é um charme, né? E para aquelas que dizem assim, ah, mas e no inverno, Porto Alegre é muito frio. Gente, as meias estão super em alta, meias coloridas, meias estão, meias diferentes, tu usar por baixo fica muito legal. Bem legal mesmo. E para quem gosta dos mais tradicionais, a gente tem flare nessa lavagem aqui. Olha que linda. Com as alto, bastante gostando. E a flare sempre dá aquele ar mais arrumado, né? A longa, ela te deixa super alta e ela te dá um ar bem arrumado. A gente tem uma basicona da Guess também, flare, preta. Ai, olha que linda. Ai, essa calça a gente veste assim, olha... Sem falar que é Guess. Incrivelmente, tá? Olha que calça bonita. Uma calça clássica, né? Ela tá linda. Linda. E Guess? Essa aqui é muito maravilhosa também, ela é bem justinha. E como é difícil eu encontrar assim o marinho mesmo, né? Ela é toda de nalpheme por dentro, gente. Olha que linda. Olha só que espetáculo. Não, que calça chique. R$189,00. 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 E muito confortável. Não, maravilhosa. Gurias, além dessas calças aqui que a gente... Você parece... Tem uma que eu adorei. Ah, essa aí é... Essa tá de carro chefe aqui na loja. Olha que calça maravilhosa. Essas franjinhas embaixo veio com tudo, né, Carlinho? E como fica bonito, não é? Fica muito legal. Essa calça... Olha, ela tem até o escrito aqui. Super bacana. Muito bacana mesmo. Uma calça... Essa calça tá linda. Muito linda. E ela tem só assim, ó, o destruidinho. Só um detalhe. Não tem o rasgo. Uma cor boa, né? Uma lavagem. E pra quem gosta dos mais clarinhos... Também tem. Ó, o detalhezinho na barra também, que nem a outra. Olha que linda. Ela só... A Banna Banna é muito rica em detalhes. Olha pro ladinho. É, isso faz toda a diferença. Bota com escarpão, fica linda. Ela é muito rica em detalhes. Linda. E essa é a preferida da mãe. Não vou deixar de mostrar essa daqui, né, mãe? Eu gosto muito da lavagem dela também. Ai, ela é linda mesmo. Uma calça clássica também, um detalhezinho. Ai, eu gosto disso assim, ó. Bainha desmanchada. Parece que tu descosturou. Bainha desmanchada, né? Tá linda. Lindíssima. Só um gostinho, né, cara? Pois é, isso é só um gostinho. Olha que essa jaqueta, gente. Com jeans e couro. Com jeans e couro. Olha que bárbara. Corina. É um couro ecológico, não é? Mas ela é linda e ela é, ó, super assim, curadinha atrás. Então ela cria uma cintura até pra quem não tem. Isso aí. Curias, vocês ainda têm alguma coisa de jeans que não tem mais grade em promoção, não é? Temos. Nós temos pras 38, né, pras mulheres que usam 38, a gente tem ainda 20 modelos de jeans, número 38. 38, marcas? Marcas M-Officer e M-L, todos por R$149, vale a pena. Esperando o quê pra vir aqui na Fim do Trato garantir a sua calça jeans ideal? A Fim do Trato fica na Dom Pedro II, número 1534, naquela quebradinha da Plínio, quase em frente ao Visor IT. É só buzinar, porque a loja é uma loja fechada. Buzina, que as meninas abrem o portão e a gente compra com toda a segurança. Você sabia que o seu cachorrinho também tem que tomar a vacina da gripe? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora André Velasque, aqui direto da Bicho Maninha. Bicho Maninha que sabe como ninguém tratar os nossos pequenos, não é, André? Me diz uma coisa, a vacina da gripe, ela deve ser dada indiscriminadamente para os nossos cachorros? Sim, a gente sempre recomenda, assim como para nós, né, tem o vírus no ambiente, no caso dos cães, também está o vírus no ambiente, né, então existe a indicação de fazer a vacina, porque daí a gente consegue proteger eles de pegar o vírus da gripe. E faz uma vez por ano, né? Uma vez por ano, como todas as outras vacinas de cães, elas são sempre anuais. Quando é a primeira vacinação, precisa ter a dose do reforço, depois é só continuar uma vez ao ano. André, que me dissesse que os gatinhos não tomam, assim, não. Não tomam. É, por quê? No cão a gente tem o vírus da influenza e uma bactéria também que provoca a gripe. A vacina da gripe protege contra esses dois parasitas, assim, né, essas duas fontes de infecção. Mas o gato não se gripa? O gato se gripa, mas ele é um outro tipo de parasita, um outro tipo de infecção, que pra essa infecção ainda não existe vacina. E outra coisa, André, a gripe do cãozinho, ele pega só através de vírus ou ele pode pegar como a gente, assim, de pegar um frio ou de manhã, quando tirou do quarto da casa pra ir fazer as necessidades? É, a gente faz uma confusãozinha, às vezes, até pra gente, em relação à gripe e a resfriado, né, o cão fica resfriado, assim, como a gente. E pois são os sinais, né? Aí é um processo bem mais alérgico, exatamente, coriza, secreção do narizinho, às vezes eles manifestam muito com espirros, né, então é um processo mais, assim, de trato respiratório superior, que a gente chama. A gripe do cão, ela é bem clássica, a pessoa perceber uma tosse seca. Uma tosse seca, de início agudo, que começa como se o cão tivesse engasgado. É bem comum vir no consultório dizer, doutora, parece que ele comeu alguma coisa e trancou, porque ele tem uma tosse que fica, é, é, que é daí que vem a expressão tosse de cachorro. Sim. Quando a pessoa tem aquela tosse muito, né, seca, diz, ai, que tosse de cachorro que você tá aí, é daí que vem a expressão. E quando a gente não deu a vacina e o cãozinho se gripou, o que que faz? Aí a gente trata com medicação, aí é que nem pra gente, isso. Se tem o sinal clínico já, a gente usa xarope bastante pra aliviar. Tem que ter tipo de cuidados. Durante o processo da doença, mesmo que pra nós também. Cuidar o frio, cuidar a troca-troca de temperatura. Agora, essa época do ano que de manhã cedo é bem frio, cuidado com esse passeio de manhã cedo, que tá com muita umidade. Se ele já tá gripado, vai piorar aquele ar gelado entrando, né? Então, tem esses cuidados, assim, quando tiver a ventina. É fundamental tomar a vacina. É muito importante. Porque a gente sempre fala, né, o desconforto do animalzinho depois de gripado, com uma tosse chata, não compensa o não vacinado. A vacina da gripe, hoje ela já faz parte daquela rotina do caderno das vacinas. Faz, aham. Ela tá incluída entre as quatro principais. Ah, tá, então a gente não precisa se preocupar, porque, por exemplo, os meus tomam vacina aqui. Isso. Então, eles já estão... Estão vacinados. Vacinados. Eu não preciso me preocupar, porque eu só trago o caderno e nem sei quem tô vacinando. É isso aí, doutora. É isso aí. É isso aí. Então, ó, o recado da doutora Andréia Velasco, aqui da Bicho Mania. A Bicho Mania, que a gente não cansa de repetir, que é referência, quando nós falamos, em clínica veterinária, aqui em Porto Alegre, que fica na Dom Pedro II, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento, atende 24 horas, possui profissionais maravilhosos, um atendimento muito eficiente e muito rápido. E é isso que encanta a gente, quando vem aqui na Bicho Mania, porque a gente traz um filho, né? É, com certeza. É o meu irmão, Andréia. Então, ó, vacina da gripe, pra gente poder passar um inverno tranquilo e poder curtir muito mais a presença e a companhia dos nossos bichinhos. É isso aí, todo mundo protegido. Obrigada. Nós somos da Uber, eu sou a Eliane, aqui é a Alessandra, minha sócia, e a gente hoje quer falar o quanto é bom fazer o Feminíssima junto com a Carmen, porque nos dá um retorno fantástico e a gente é sempre super vista e as pessoas ligam, sempre comentando o que viram no programa, o que gostaram. Então, pra nós, que já estamos há cinco anos, né, Ali, tá sendo muito legal e a gente deixa a dica pra quem quiser aproveitar essa oportunidade de fazer também junto com a Carmen, que é muito legal, gente. Dá muito retorno. Agora eu vou deixar que a Ali fale mais, que ela atende mais as clientes quando ligam e vai dizer pra vocês como é que funciona mesmo. É que o interessante também, né, Lili, é que as clientes, não vem só clientes novas, muitas das nossas clientes ficam sabendo o que tá acontecendo na loja através do programa, né. Então, a gente super indica. Muito feliz com o programa. Esperamos ficar mais uns dez anos, com certeza. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Hora de Eudora aqui no programa. E a Eudora, como você sabe, como nós já estamos apresentando toda semana, ela se preocupa com a beleza em todos os sentidos. E hoje nós vamos falar de cabelos. 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 brilho no cabelo, tá? Para não ter o cabelo par, com aquela sensação de estar sem vida, precisa nutrir. Mas antes de nutrir, você sabe que a gente tem uma camada no couro cabeludo natural que protege. Essa camada é natural, só que com o passar do tempo, todas nós, usando não química, mas principalmente quem usa muita química, vão se formando umas camadas que vão, não é diferente, não é um detox, não é um anti-resíduo, é importante dizer, mas que vão deixando o cabelo como se ele ficasse mais grudado assim, aí ele fica, tu arruma, mas ele fica, só fica, não tem, sabe, aquele up, não tem fim, não tem? Sim, não fica solto, cardiante. Isso, exatamente, que é a proposta. Então, o pré-shampoo, vocês imaginem como fazer uma esfoliação no rosto ou uma drenagem linfática, pra usar o exemplo, por quê? Porque além de, tu vai usar um pouquinho na mão, tá? Ele tem umas, até vou dar uma sujadinha na minha mão assim pra ver, tem umas partículazinhas de brilho, mas ele é, olha aqui, cara, ele é esfolia, ó, ele esfolia mesmo. Ah, a gente percebe que ele tem uns granos, não é? Isso, que é isso que vai... Ai, que cheiro bom! Não, que cheiro é muito bom. Cheiro é incrível. É, então, primeiro, lavar o couro cabeludo, paciência lá, tem que usar pra tirar o melhor do produto, tá? Diz a Juliana, faz um tipo, por essa aí, a carinha chuta. Tá? Tirar o melhor do produto, então tem que fazer direitinho. Primeiro, fazer isso, gente. Por isso que é fundamental essa orientação da Ana, gente. A Ana não é uma representante, unicamente uma representante, ela dá toda uma consultoria, porque ela ensina a gente a usar todo esse potencial, não é, Ana? Tem que tirar o máximo do produto. Isso faz toda a diferença, não é? Claro, porque aí eu não vou ouvir aquela aqui, já ouvi de uma cliente, meu cabelo ficou pesado. Aí vou perguntar, como é que usou? Era uma máscara. Ah, botei assim no couro do cabelo. Claro que vai ficar pesado, gente. Mas vamos lá, porque aí eu vou chegar exatamente nesse ponto. Depois de esfoliar, enxaguar bem o cabelo, tirar tudo que fica, enxaguar. Não é um produto, eu, na minha opinião, segundo o Marcos Proenza, assim, que pode usar diariamente esfoliação. Não, a gente não faz diariamente. Dependendo do grau de opacidade do cabelo, da desnutrição dele, porque ele vem pra nutrir, tu até pode usar a máscara e o pré-xampu fazer uma intensiva, porque ele é um produto de ação rápida. Ele tem um princípio ativo que é o óleo de abcínia, junto com aquela tecnologia Affinity 3D de Eudora, né? Pra penetrar e pra tratar. Cuidado imediato. Então, às vezes, tem pessoas que precisam usar mais com uma frequência maior no início. Claro. Se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a cada 10 dias, misturado com a minha linha, que eu sou progressiva, que eu vou agar nisso. Aqui, depois, a gente vem o xampu e o condicionador. O xampu, lavar normal, como todo mundo sabe, lava uma vez, menos é mais, não é um monte, esse xampu é pouquinho, não, vamos pesar o cabelo, usa o xampu, é um show. Uau, não, vai. E depois, neste caso aqui, foi todos os passos que eu fiz hoje, que eu estou ensando pra vocês. E de acordo com o nosso cabeleireiro oficial, o Marcos Proença, e a nossa garota propaganda, que ama fazer cabelo e maquiagem, ela faz o cabelo e a maquiagem dela, a Juliana Paz. Olha aqui, ó, essa é a máscara do tratamento. Uma coisa importante. Vou tirar aqui e vou mostrar. O que é essa escovinha? Essa escovinha é pra poder passar a máscara ao longo do cabelo. E um detalhe importante, nunca no couro cabeludo. Gente, é um pecado. Vai ficar o cabelo pesado, vai estragar. Como a gente pode tirar mais? O que a gente tira mais dessa máscara? O de qualquer máscara hidratante, na verdade. Eu vou falar dessa aqui, Leudora. Passou a escovinha, vão ficar várias mechas separadas, né? Aí com as mãos durante o banho, pega e vai, sabe? Amassando pra fazê-la entrar no fio, no córtex do cabelo, pra ela entre bem e ter o brilho que a gente quer. A média, o tempo que tu fica durante o banho? Cinco minutos. Tá bom. Tem gente que quer ficar mais, dez, quinze. A Juliana Paz é uma que diz que fica vinte. Sai do chuveiro, vai lá, depois ela volta e tira. Mas não é necessário, segundo o Marcos Furecer, é um produto de ação rápida. Então, cinco minutos são o suficiente, mas... Que é o tempo que tu tem pra jovar, não é? Isso, dar um pé, fazer as coisas que tem pra fazer durante o banho. E pra tirar mais, gente, fazer entrar no fio, ficar assim, ó. Pegar mecha por mecha, pegar a máscara, sabe? Pra ela entrar. Claro. Pra poder fazer uma boa nutrição. Claro que ela vale, pro pré-shampoo, vale o mesmo princípio da máscara. Não precisa fazer. Se lava um dia assim, um dia não, não vai fazer isso. Um dia assim, um dia não. Até porque a camada natural do couro cabeludo, também a gente não pode destruir. É como se fosse, né? A flora, até qualquer esfoliação. Acho isso que é bem importante a gente falar. Depois, gente, pra selar, o condicionador. Aí tu pode optar. Tem que enxaguar muito bem a máscara. Não pode ficar um respício da máscara. Sim, tira bem. Tira bem. Agora, tu pode optar se tu vai usar ou não. Tem pessoas que costumam fazer aquele acúmulo de produtos. Elas vão deixando porque elas acham que o cabelo vai ficar mais hidratado. Não. E nem enxagam bem. Não, aí fica o cabelo pesado. Fica pesado, oufado. Fica o cabelo, ah, esse produto não presta, é ruim. E aí, a gente aqui, eu não tô falando só de Eudora. Pra qualquer máscara, pra qualquer... Por isso que essa orientação é fundamental. O condicionador, ele é uma forma de selar todos esses passos que a gente falou aqui. Antes de eu falar do último produtinho, que eu vou usar agora. Eu fiquei um show. Então, o condicionador passou no corpo do cabelo, amassando também e tal. É claro que ele não precisa ficar cinco minutos. Passa bem e tira completamente. Quer uma dica da Juliana Paz? Sabe o que ela faz na última água do banho? Pega uma garrafinha de água mineral. Claro que isso tem um custo, obviamente, né? A última água que ela joga no cabelo, depois que ela tirou bem o condicionador, é uma garrafinha de água mineral. Temperatura quente. Temperatura quente. Hashtag quente. Juliana Paz. Bom, essa maravilha aqui. Essa maravilha aqui é o óleo nutritivo. O que ele vai fazer? Como a gente tá falando de cabelo opaco, sem vida, ou seja, cabelo desnutrido, não brilha. Correto? Que nem pele. Você tá desidratado, apertou aqui, a pele vai pra dentro. Não volta, né? A pele mal. Então, ó, ele tem partículas de diamante também, toda essa linha tem. Eu vou fazer aqui, eu botei, dei um pump, um pump dois. Tem que ser, no meu cabelo, dois no máximo, acho que exagerei. Ó, vou fazer assim. Tá, e passa sempre com ele seco? Não. Não, depende. Pode ser com ele úmido pra pé? Com ele úmido pra ele. Exatamente, porque ele é termoprotetor também. Então, olha aqui, ó. Primeiro eu pego da pontinha, ó. Eu vou fazer rápido aqui, tá, gente? Mas a gente pode não fazer tão rápido. Vou fazer aqui. Aí eu vou passar aqui, sobrou. Eu vou no corpo do cabelo. Nunca na raiz. Nunca, nunca. Ele é um óleo, mesmo que você tenha cabelo oleoso, você pode usar. Porque a proposta é um óleo, ele é hidrossolúvel, tá? É diferente, não são esses óleos que vem e que passa e fica aquela... Sim. Não, é um óleo hidrossolúvel. Por isso que ele pode ser usado com o cabelo molhado, né? Depois do seu banho. Ou carregar na bolsa, o cabelo secou e tal, porque tem um efeito antifreeze no meio. Então, assim, durante o dia... Esse aqui já vai pra minha bolsa. Durante o dia, dá uma... Eu preciso ajeitar, pega esse óleo e faz. Mas, gente, é pouquinho. Cabelo da carne, duas gotinhas, três gotinhas. Na palma da mão. É. Duas a três gotinhas. Horroio, gente. E a Ana me diz uma coisa. Quem compra essa linha, fora o óleozinho, ganha essa receita. Olha a frasqueirinha. Vem prontinho na frasqueirinha. Vem prontinho. Essa promoção só vale até o dia 3 de maio. Tá. Ganha a frasqueira. O óleo não vem junto, tá, gente? O óleo é o produto separado. O preço. Foi dizer pra vocês... É isso aqui, ó. É o pré-shampoo, o shampoo e o condicionador e a máscara, tá? Vem nessa frasqueira. Agora caiam pra trás com o preço. Preço promocional até o dia 3. Depois é pro preço normal. Aí é um bom presente pro dia das mães. Mas, claro, dia das mães. Mas aí eu tô cheio de estojos pra apresentar. Cada semana que eu tenho as novidades. Ficando dia das mães. Esmalteria, o dólar. Mas vão ver. Então, vem assim. É R$109,90. Até o dia 3 de maio, promocionado. Se quiser dar o óleo junto, ele tá R$39,99. Eu costumo dizer R$40,00, porque a gente não tem um centavo pra dar de troco. Ou, fala agora na representante, que a Ana faça as promoções dela pra vocês também. Perfeito. E assim como a Ana vem aqui toda semana nos dar essas dicas e muita informação, a Ana pode ir na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Ou então você junta um grupo de amigas e faz a festa, né, Ana? Faz. Faz. Semana que vem a nossa consultora de beleza, Eudora. A Ana vai estar aqui conosco novamente. A gente, ó, ansiosa pra ver a linha de esmaltes. Vamos dormir, filha? A Ana vai estar aqui conosco. A Ana vai estar aqui conosco. Você já ouviu falar em hidrozônio-terapia? A hidrozônio-terapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozônio-terapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozônio-terapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozônio-terapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Gente, vocês sabem por que eu amo a Antonieta? Porque aqui, além do pret-a-porter, a gente pode fazer sob medida, porque tem ateliê próprio. E isso é uma coisa muito bacana, não é, Cami? Sim. Porque nem sempre tu chega e tu te encontra com o vestido, ou tu quer acertar nessa parte do sutiã, quando a mulher é mais madura, não é, ou é um decote a mais. E o pior, às vezes tu te apaixona e não tem no teu tamanho. É, ou não tem na cor que tu queres. Exatamente. Daí dá pra fazer idêntico na cor que quiser. Sob medida, não é? Isso. Claro que aqui na Antonieta tem tanto vestido, gente. Quantos vestidos mais ou menos tu tem a pronta entre agas, tu tem noção, Cami? Acho que longo uns 300 e aí mais os curtos. É quase que impossível não se achar em algum vestido aqui na Antonieta. Mas se não se achou, tá sob medida. Então é impossível tu sair sem comprar. É. Se achar, a gente pensa em vestido hoje, tu não pensa em vestido de festa, tu não pensa num outro lugar senão a Antonieta. Porque trabalha só com vestidos de festa e tem essa possibilidade então do sob medida que é um grande achado. E hoje a gente resolveu fazer um colorido assim meio pastel, né? Isso. Continua em alta, né, Carla? A gente já falou várias vezes. As noivas adoram escolher essa paleta de cores, né, pras madrinhas. E as convidadas também estão investindo bastante nesses tons claros, porque é muito casamento final da tarde, no campo, na praia, né? É mais comum elas escolherem dentro da mesma paleta, por exemplo, os azuis, fazer vários azuis. Sim. Ou também vale tu escolher os candies, um de cada cor, eu acho que ficaria bonito, né? Os dois aparecem bastante. Eu até fiz essa vitrine de propósito, porque aparecem muito assim, qualquer cor, pode ser amarelo, azul, rosa, mas tem que ser tom pastel. E também os degradês ficam muito bonitos, né? Porque eu acho até que fica mais democrático, né? Claro. Às vezes uma pessoa que é muito branquinha não gosta de um tom tão pastel, não pode dar um azul mais pro turquesa, mais um bique. E tem várias noivas que gostam também do degradê, que eu acho que fica bem elegante. Pois é, então vamos falar de cada um. Vamos. Esse modelo tá incrível. Ele é tipo um cropped, né? Só que ele só é abertinho na frente. Sim, é um lugar que qualquer mulher pode mostrar, né? Exatamente, que aqui ninguém tem nada muito bordinho, né? E ele... a renda dele é um espetáculo, né? Não, ele é maravilhoso. Esse aqui até todo mundo vai perguntar, mas como é que faz a bainha, porque eu sou baixinha? A gente sempre faz os ajustes desses vestidos pela cintura. Porque não dá pra perder. Olha aqui, gente, o detalhe da bainha, não dá pra perder esse detalhe. Essa folha linda aqui não tem como tirar, então a gente sobe aqui pela cintura, não tem erro, né? Sim, e isso é a vantagem de ter um ateliê próprio. É, que a gente tem que ter cuidado com os ajustes. Esse conserto ela vai querer fazer embaixo. É, muitas, com certeza. É mais fácil, né, Cami? Cami, hoje eu vi que tu optasse por peças que não tem o bordado, não é? Sim, justamente assim pra ver que pra casamentos de dia também a gente pode usar renda, pode usar transparência. E que vai ficar tão bonito quanto o vestido bordado, não é, Cami? Exatamente. E os todos lisos, assim, que eu acho que é a super tendência do momento, assim, é os mais minimalistas mesmo, né? E que daí tu aposta numa clutch bacana. Exatamente, num penteado, na maquiagem, tudo isso, né, vem pra valorizar o vestido, né? Esse amarelo é lindo, né? Lindo, lindo. Bem modelo sereia, todo mundo gosta, né, porque ele marca bem aqui. Ele é maravilhoso. E bem degotado o traço, deixa eu ver se a gente consegue mostrar um detalhe, olha só, cara. Não, ele é maravilhoso. E eu e a Cami até estávamos falando sobre a cor amarela, não é? Sim. Que tem pessoas que têm algum preconceito com o amarelo, e o amarelo ele acende a gente. Com certeza. Não é? E eu sou uma branquinha que adora o amarelo. Eu amo também o amarelo. Eu acho que é uma cor que fica bem simples, tem que saber usar daí com um tipo de maquiagem específico, né? Dá uma valorizada em outros pontos, mas não é uma cor tão assustadora quanto as pessoas fazem, né? E como a Antonieta não para de crescer, gente, a Antonieta agora também tem os sapatos pra acompanhar os vestidos, não é? Isso, temos sapatos de festa. Gente, ali na escada a gente vê sapatos nudes, que dá vontade de pegar todos. Depois a gente vai mostrar também. Botar numa mala e levar, porque os modelos são todos lindos. E bem versáveis. E isso é muito bom, não é, Cami? Porque tu vem num lugar, tu já sai com o sapato próprio pra isso, não é? Exatamente. Com a roupa que tu escolheu. Os tons de prata velho também, dourado velho, são difíceis de encontrar, né? São muito difíceis. E eles vão bem com qualquer tom de vestido, com vestido bordado, com vestido liso. Então agora vocês encontram aqui na Antonieta também. Sim, os metalizados e os nudes a gente encontra aqui, que combinam com tudo, não é? Exatamente. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Elari Ribeiro, no Beco da Barão, com estacionamento na frente, manobrista. E como a Cami disse, gente, tem mais de... Eu acho que deve ter uns 500 vestidos aqui dentro. A pronta entrega também tem sob medida. E a Antonieta veste desde a minha até a noite. Receber uma arte. E pra falar sobre isso, nós estamos aqui com a experte em receber, que é o Júlio Cardoso da Sobremesa, que está aqui toda semana conosco. E hoje a gente está invadindo o showroom, os bastidores. Pois é, pra mostrar um pouquinho pra vocês do que é a sobremesa e do que são os produtos que a gente pode locar aqui. Seja pra eventos pequenos, eventos grandes, não é, Júlio? É, isso aí. Se eu quiser, eu posso locar dois pratos desses. A gente até vai ter algumas promoções agora nos próximos meses, que são os lançamentos de Dias dos Namorados, pras festas futuras. Sim, sempre tem alguma coisa temática, não é? Temáticos pras datas que vêm na sequência dos feriados e tal. Porque a gente sabe que vai ter uma comemoração nessa data. Sim, sim, sim. E a gente quer receber bem, quer fazer uma mesa linda, não é? E daqui a pouco fazer aquela coisa assim, um jantar a dois, algo mais íntimo, né? Não precisa ser um jantar pra, sei lá, 50 pessoas, pode ser. A gente já fez pra vários clientes montagem de mesas únicas, assim, com duas pessoas, com dois lugares. Quer surpreender, não é, o marido, o namorado, tu montar uma mesa bacana. Ou eles fazem, o Júlio com a sua equipe vai na sua casa, monta, ou dá sugestão aqui e você mesmo monta, não é, Júlio? Exatamente, a gente cria pra facilitar a alocação, na verdade, né? Porque a gente pode criar as composições e a pessoa escolhe o que quer alocar. Ou então ela leva um serviço junto a garganta. Pois é, aqui nós temos peças que são peças únicas, porque o estoque é óbvio que não fica aqui no showroom, não é? Então a gente vem, escolhe, passa pro Júlio mais ou menos o que quer, não é, Júlio? E vocês montam em cima disso. E a gente monta de acordo com as quantidades que a pessoa precisa. E se a pessoa não sabe nada, Júlio? Vocês sugerem tudo, né? Sim, a ideia é sempre assessorar as pessoas no que elas precisam e no que elas estão à procura. Às vezes elas procuram alguma coisa de um formato e saem com algo bem diferente. É, mas tem coisa mais luxuosa, gente, do que a gente receber e ainda com peças como essas aqui. E outra coisa, não é caro. É bom a gente dizer isso, vale mais a pena do que tu comprar louça. Inclusive hoje a gente quer falar sobre um assunto que a gente já tá trazendo junto também com a questão do nosso acervo, que é a linha Kids, né? Sim. A gente tá pensando muito nessa coisa da linha Kids e a gente, o meu início lá, início de carreira foi fazendo festa infantil, então agora a gente quer trazer uma linha de porcelana Kids pra também fazer... A nossa ideia é sempre trazer novidades. E é óbvio que nessa semana a gente não poderia falar... É, a gente tem uma comemoração, né? Que é o casamento real e tal. Do casamento real. E as meninas vão poder chamar as amigas pra fazer uma jantinha, Júlio. Claro, por que que não? Então a gente trouxe... Olha que é isso aqui, gente. As princesas da Disney. É, olha que máximo. São composições, na verdade, né? Que a gente tem, então, a louça tradicional nossa, que é da sobremesa normal, que podem ser coloridas, florais e tal. A gente até pode fazer umas brincadeiras de mudar e tal, mudar os padrões. E que daí isso aí vocês... Porque combinam perfeitamente bem. Claro. Júlio, então a festa do pijama agora... Pode ser em casa. Ela vai ser mais chique, né? Porque as meninas vão poder receber as amiguinhas com um jantar em alto estilo. Exatamente. E aí a gente colocou assim, ó. Até o anel da princesa, até. É, um porta-guardanapo. Anel de diamante. Lindo. As louças coordenadas, assim, de acordo com as cores do tema. Bela e a Fera, Cinderela, Branca de Neve, a Pequena Sereia. Não, e é bacana, assim, as mães incentivarem as filhas desde pequenas. A gostar disso desde criança. A gostar. Não é? Dessa prática de receber, que é uma coisa que ficou meio perdida há um tempo atrás. E que agora retornou muito. E a gente tem tido a necessidade, até, de pequenas comemorações, assim. Com certeza. Às vezes, os filhos, os próprios filhos, assim, se cansou um pouco daquele formato de festa com um monte de gente e tal. A gente tem feito muito aqui no escritório, no showroom, essa coisa de fazer festas menores, para a quantidade menores de pessoas. Então, por que não investir numa louça bonita, assim, diferente, né? Com certeza. E claro que a gente não tem nem espaço para guardar tantas louças diferentes, não é? Mas vocês têm. Então, para isso que tem a sobremesa, para a gente vir aqui, poder locar essa louça. Isso também é para cerimonialistas. Pode ser grandes eventos ou eventos pequenos, como o Júlio disse. Eventos para duas pessoas, mas que quebram um galho e quebram, né? E se você quiser, você pode fazer todo o espaço meio temático, porque o Júlio também tem os objetos, como a bonfada, os tecidos, os objetos de decoração, tapetes, algumas coisas. A gente só não tem imobiliário, né? Mas os objetos de decoração menores, a maioria das coisas, se a gente não tem, a gente procura. Procura materiais para complementar, louças para complementar. Então, a ideia é sempre ajudar e tentar, de um motivo só, ter várias coisas que a pessoa possa escolher. E a vida é tão melhor em volta de uma mesa, não é, Júlio? A vida é tão melhor, gente. E a gente tem que ter em mente que tudo é motivo para comemorar, não é? Então, quando a gente comemora, a autoestima levanta, a gente se sente valorizado, não é? Sim, imagina como vai ser essa mesa de final de semana do casamento. Tu já imaginou? Está todo mundo esperando o que ela vai vestir, o que eles vão comer. É verdade. Enfim, é o assunto da semana. O assunto da semana e, ó, as nossas princesinhas em casa também podem ter o seu jantar de princesa, não é? Inspiradas no casamento. E nós falamos direto aqui da sobremesa. Hoje estamos aqui no showroom, que a gente tem vontade de carregar tudo, Júlio. De carregar tudo. É divertido, né? Essa coisa de ficar em casa. Não, é muito bacana, né? É muito bacana e para quem curte casa, gente, então, é assim, uma Disney. O showroom está, o endereço, como é que a gente faz, Júlio? Aqui na Bordini, né? É a Bordini 231 na Sobreloja, né? Super fácil de achar. Super fácil de achar e tal. E a gente atende muito as pessoas por WhatsApp, via Instagram, via Facebook. Essa semana a gente teve alguns pedidos via Facebook também. Pois é, e se a pessoa está impossibilitada, não pode, não tem tempo de vida até aqui. A gente manda levar. Vocês vão até a pessoa com as opções, ela diz mais ou menos o que ela imagina, né? Com certeza. É isso aí. Então, ó, entrem no Insta da sobremesa que vocês vão ficar encantados. Semana que vem, é claro que nós vamos mostrar mais uma mesa para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Hora de falar de qualidade e de conforto direto aqui da Sandra Tese, que recebeu muitas novidades. Novidades, bastante. Amamos todas as novidades. Mas antes, Sandra, a gente pode mostrar que tem vez para eles também, não é? É, é algodão e com o bolso que eles adoram. É, ó. É bem... Então, os maridos também tem vez. E é bem clássico esse. A Sandra fez para nós umas composições muito legais mostrando a mesma estampa em duas versões. É, é o pijama e o caftan ou a camisola. Olha que boa, gente, essa camisola comprida para quem não gosta de usar calça. É, e para ficar em casa, né? Para ficar em casa também. E ficar elegante, ficar chique. É verdade. E olha a blusa aqui. Ai, que linda. Que linda, né? Com essa renda de... Muito linda, Sandra. E essa aqui, ó, ela tem uma manga mais sino, não é? Essa manga é sino, não é? E ela não é comprida. Ela é de 7 oitavos, a manga. É, e a gente fica feliz porque as coisas da Sandra Tese, tu pode atender um vizinho, tu pode receber uma pessoa que tu não está transparente, né, Sandra? É verdade. Isso é bom. Eu amei esse aqui. Esse aqui foi a estampa que eu elegi, que eu achei incrível esse poir com as rosas. Como eu achei chique. É chique, né? Adorei, Sandra. Esse daqui é um vizcoalite. Ó, esse aqui também, a mesma proposta. A calça em poir. Olha que bonito, gente. A blusa... Tá lindo isso aqui, Sandra. A blusa floral. E aí eu tenho a camisolinha. Olha que amor. Bonita, né? Tá muito bonito, Sandra. Daí aqui... A mesma coisa. A mesma proposta. A camisolinha. E o pijaminha, ó. Com a calça. Olha que bonito, gente. Não, e são peças gostosas pra ficar em casa. Gostosas. Tem que sentir o toque, ó. Não, vocês não tem noção. Porque eu tenho. Meus pijamas são todos da Sandra Tese, que eu amo de paixão. São todos super confortáveis. O toque é maravilhoso. E o toque é gostoso. A gente bota depois do banho, não tem coisa melhor, né, Sandra? É, e fica... Não só aqui de insônia que usa a Sandra Tese. Porque é tão gostoso de usar. Esse aqui é só a camisolinha, mas a gente fez questão de mostrar em função da estampa, que é linda. Ele é muito bonito. Parece um vestidinho, né? Isso daqui é uma ribana. Olha que amor, gente. Ele é muito gostosinho. Gostoso. Aqui. Esse aqui, olha, eu acho assim... Voltamos pro composê. Mas toca aqui pra te ver, ó. Deixa eu ver. Olha aqui. Ah, isso aqui é um carinho. É um tecido novo. Então ele é apeluceado por dentro. Que delícia, né? E parece um liganete, mas não é. Muito gostoso. Olha a calça. A calça é um floral. Ó. E a camisolinha também. Olha aqui a camisolinha. Que bonitinha. Uma graça. Adorei essas propostas aqui hoje, Sandra. Agora, gente, olhem o que é essa estampa. Se não é um luxo. É. Eu achei maravilhosa. Não, tá incrível. A vitrine está toda com essa estampa. E a pijaminha. A calça é estampada. A calça é estampada com a blusinha lisa. E a calça é fusola. Olha que lindo. E, por último, nós queremos mostrar uma novidade que chegou aqui na Sandra. Que são as camisolas grandes, longas. Não é, Sandra? Até 54. Tem até o tamanho 54. Nesses tecidinhos super gostosos. Não é? Esse é meia estação. Não é apeluciado. Mas ele é mais grossinho. Então dá bem. Não, uma delícia isso aqui, não é? Uma delícia, é. Esperando o que? Para andar confortável e com qualidade. As meinhas. Ah, lembrando isso. Que a Sandra tem as meinhas sem o punho. Que isso é muito bom para quem tem problema de circulação. Ou para quem tem a canela mais grossinha, não é? Tem meias também. Masculino, feminino. Tem meia de nylon e os chinelinhos. E tem os chinelinhos, que são as coisas mais fofas. As botinhas também. Botinhas peludinhas. Só que a gente não dá para falar mais desse calor, né? Não, mas o frio vem. O frio vem. O frio vem, eu te garanto, Sandra. É, mas isso aqui, ó, que a gente mostrou, já dá para usar agora. Agora, isso é meia estação. Então, busca qualidade, busca conforto e beleza. Vem aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E a gente adora vestir Sandra Tese. O friozinho já batendo lá fora. As árvores já estão se mexendo. Demorou, né? Já não está chegando. Demorou. E hoje vai ser dia de a gente bater um papo com o nosso especialista em cabelos, para saber o que fazer com esse friozinho que está chegando. Porque o cabelo também é recente, não é, Gilson? É recente e resseca, inclusive. Tanto no verão, em todas as estações, na verdade, né? E no inverno, como vem esse clima mais seco e... Mais seco, não, perdão. Um pouco mais úmido, que faz com que os cabelos tenham, na verdade, só um frizz. Demais. E esse é um grande problema, quando começa a chegar o inverno, é a questão do frizz. Eu já estou ouvindo algumas pessoas fazendo essas observações, pedindo produtos, pedindo tipos de tratamentos específicos, né? Um, que é o queridinho, né? Que a gente faz para alinhar o frio com a selagem térmica, que se faz muito nessa época. E que é maravilhosa, não é? Mais alinhado, não deixa o cabelo armado, tira aquele volume em excesso e deixa o cabelo um pouquinho mais liso. Para quem gosta de bem liso, pode ser feito também e muitas vezes se faz apenas para texturizar o cabelo, tirar o excesso de volume. Mas não esquecendo que a selagem térmica é um tratamento apenas de equilíbrio, né? De texturização. Já o cabelo também precisa de reposição de umidade. Tá, mas essa selagem, assim, para a gente ir por partes e as pessoas entenderem, quanto tempo que ela dura? A selagem dura em torno de três meses. Três meses? De três a quatro meses. E a pessoa pode, daí, lavar o seu cabelo em casa, fazer sua escova em casa, que ela se mantenha. Que ela vai se manter, ela quer durar mais a escova, né? Dar mais que ela não... Qualquer tipo de cabelo pode fazer? Qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de cabelo, sem condutificação nenhuma. E depois tem os tratamentos de reposição de umidade também, que o cabelo também precisa, né? Por exemplo, os cabelos crespos, que eles têm aquela tendência a arrepiar e ficar mais armado, às vezes não necessariamente precisa de uma selagem. Os crespos são mais secos, não é, gente? Por quê? Porque eles têm aquele formato mais espiral, então a gordura natural do cabelo, que seria uma hidratação natural, ela não chega até o fio, até a ponta do cabelo. Ela só fica na raiz, ela não consegue esconder. E deixa que todo o cabelo crespo é seco? É seco. Tu pode ver que geralmente o cabelo é mais liso, ele é um cabelo mais oleoso, porque a gordura natural escorre, o fio é reto, então ela escorre mais pelo fio, o cabelo fica mais oleoso. O cabelo já mais ondulado, ou crespo, não tem essa tendência a ser mais ressecado. Então são cabelos que precisam de mais tratamento, não necessariamente de reconstrução, indo para reconstrução. A reconstrução é naquele caso de cabelos mais danificados por processos químicos, por tratamentos de ou mechas ou colorações e algum outro tipo de processo químico. Então é diferente, silagem é uma coisa, a reconstrução tem outra finalidade. Exatamente, que é para aquele cabelo mais danificado, geralmente por processos químicos. E a hidratação é hidratação de hidro, de água, reposição de umidade, do ressecamento natural de todo o cabelo, que recebe, obviamente, de quem não tem o hábito de hidratá-lo ou de usar um bom shampoo, um bom condicionador em casa. Isso é importante também, porque é para manter o cabelo, é importante a pessoa ter principalmente um shampoo, um condicionador de qualidade, que hidrate, que seja específico para o cabelo. Então sempre pedir para o profissional que atende, dar a dica, porque o profissional tem conhecimento... Sim, é aquela massa que a pessoa pode comprar em uma farmácia. Exato, não precisa necessariamente ser produto... Só porque tu não precisa gastar cultura, não, né? Não é o produto caro que é bom, só o produto caro que é bom. Não, tem produtos que tu compra na farmácia que são produtos de excelente resultado, tem esses super profissionais, que são indicados de pedrométicos, então pode ser usado também, mas que seja específico, porque às vezes a pessoa vai numa loja, compra o produto, e às vezes o adolescente não tem aquele conhecimento que um profissional de cabelo tem, para dar essa orientação. Então esse é o nosso papel, de orientar, não só para o cliente comprar no salão, mas também para comprar fora e poder manter esse cabelo bem tratado. Gilson me diz uma coisa, as pessoas estão fazendo bastante progressiva, ou... A progressiva saiu um pouco de fora, porque os cabelos voltaram um pouco mais de volume, o cabelo um pouco mais ondulado, mais natural. Nada daquele cabelo muito chapado, muito liso, muito escorrido, né? Tem aquelas pessoas que amam cabelo liso e que vão gostar de cabelo liso a vida imposto, não vão mudar. Mas tem aquelas pessoas que servem um pouco mais de tendência, e em termos de tendência hoje, são os cabelos mais ondulados, mais cacheados, mas aquele cabelo feito, né? Aquele cabelo bonito, aquele ondulado bonito, definido, sem frizz, né? Então, e para isso existem formas de cuidar desse cabelo, formas de finalizar esse cabelo e formas de usar o produto correto para manter esse cabelo bonito. Então a progressiva saiu um pouco de cedo. Ela saiu, ela saiu de cedo. O cabelo liso, ele está bastante fora de tendência, já faz um tempo, sabe? E cada vez está voltando com mais força, os cabelos mais ondulados, sim, aquele liso que é forçado. Aquele liso artificial, um liso chapado, assim, naquela pedidinha, que foi passada várias vezes a chapinha. Sim, não. Realmente esse tipo de cabelo está no meio fora, você não pode ver, você olha nas revistas, na novela, nos filmes, tudo são cabelos com um pouco de ondulação, com um pouco de movimento, mesmo liso, mas com um corte também no avenido, que deu um efeito... E o que vem agora entre os cores para o inverno? Agora pro inverno tem os tons mais quentes, embora se mantenha... O louro está muito forte ainda, né, cara? Então, só que aqueles louros mais nudes, que são as tonalidades de louro. O tom manteiga. Exatamente, é o louro frio com o louro quente, que a gente, tipo assim, um tom de dourado, mesclado. Sim, hoje não se usa mais uma cor só, né? Não, exatamente. Então, aquele tom de dourado, por exemplo, com uma mecha mais beige, mesclando a cor que dá uma suavidade, dá uma elegância, porque o cabelo todo é muito dourado, principalmente nas nossas gaúchas aqui, é uma cor que não representa muito o tom de pele, é uma cor muito quente, as mulheres geralmente não gostam muito, então elas gostam um pouco de tom, um pouco frio. Mas pra dar um toque um pouquinho mais quente pro inverno, se mesclam um pouquinho de dourado com o que predominam o beige. E a morena iluminada continua em alta. A morena iluminada continua super em alta. E combina super em gelo. Os tomos de marrons, um pouquinho de vermelho também, que tá com bastante força. O ruivo, que continua em alta também, só que tá vindo também uma questão de uma mistura do ruivo com mechas. Sim. Uma base ruiva, por exemplo, e com algumas mechas mais claras, né? Pra dar um jogo de cor, não ficar aquele ruivo já tão chapado, como já foi usado bastante. Então ele vem um pouquinho mesclado também. Sempre com aqueles pontos de luz, assim, dando uma mesclada, que dá um efeito super bonito, fica mulher. E os cortes, Gilson? Os cortes, altura do ombro. Altura do ombro, né? Do ombro pra cima. É que tá muito forte os cabelos mais altura do ombro. O cabelo com bastante movimento, né? Aquele cabelo muito reto, muito inteiro. Ele é um cabelo que hoje a gente pode dizer assim, que ele tá um pouco fora, né? Ele não tá um cabelo elegante, né? As franjas, como tem em alta, eu vou lembrar que na próxima a gente vai fazer uma matéria só sobre franjas, que eu acho interessante. É interessante, porque tem vários tipos de franjas. Tem em alta e tem vários tipos de franjas, que é interessante as pessoas saberem, e até em questão de formato de rosto. Então é interessante a gente falar em cima. Rosto, idade, idade, exatamente. Porque tem, como tem vários tipos de franjas, tem umas que ficam mais adequadas pra uma determinada taxa de área, outras não, isso é super importante a gente falar, né? É isso que a gente vai falar na próxima vez. Mas os cortes, aqueles cabelos mais curtos, com um pouco mais de movimento, muita franja, muita força, né? Mas o corte realmente mais curto, mas aquele cabelo com mais movimento. Dizem que a franja rejuvenesce, isso é verdade? A franja dá leveza, carne, ela deixa mais alegre, sabe? Até ultimamente eu não tenho muito usado essa palavra rejuvenesce, eu tenho usado assim, dá mais alegria, deixa mais radiante, sabe? Sim, até também dá mais leveza, exatamente. Algumas linhas de expressão que as franjas incomodam um pouquinho, tu consegue disfarçar com a franja. Então muita coisa se consegue fazer com a franja, e realmente no final de tudo a palavra rejuvenesce, né? Pois é, e os homens continuam de barba? Os homens continuam de barba. A barba continua, a barba, por muito tempo, a barba ainda vai continuar, né? Os cortes masculinos hoje, eles já não estão mais tão curtos. Já tá, embora o pessoal da jovem usa bastante, mas já tá vindo um pouco mais de cabelo, o cabelo um pouco mais cheio de novo, um pouco mais de volume, né? Mas a barba continua. Não, e é impressionante como o corte da barba, a barba não é igual pra todo mundo, como faz diferença. Eu não sei se tu assiste a novela das... Nó, que é a Basta Terminando, e o ator aquele, o Rafael Cardoso, no início ele aparecia com uma barba um pouco mais cheia, e agora eles fizeram nele uma barba bem desenhada, onde o bigode é separado da barba. E a impressão que tu tem, assim, é que ele fez até um assedimento cético. Exatamente, ele fez. Porque o rosto dele mudou completamente. Quando ele mudou, deu aquela virada na novela, a gente teve um personagem nele, eles mudaram o pessoal, e ficou muito lindo. E ficou lindo, e parece realmente assim, ó, ele ficou com uma aparência mais jovem, ele ficou com um rosto mais... Mais moderno, mais orgulhoso, que foi a barba mais desenhada, porque antes ele tinha uma barba um pouco mais largada, não era aquela barba tão cuidada, e agora ele apareceu uma barba um pouco mais cuidada. Ficou muito lindo. E a barba, como a gente diz, é a maquiagem do homem. Com certeza. Né, tem homens que optam por bigode, embora o bigode não pegou tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas tem alguns que usam porque fica bem, não é pra todos, né? E a barba super forte, né? Desde a barba mais carinha até aquela barba mais cheia, de acordo com o estilo e personalidade de cada um. Com a mensagem que te passaram, né, Gilson? Exatamente. Hoje, a gente achou que era super importante esse bate-papo, pra vocês ficarem por dentro do que vem por aí, e quais são os cuidados que tem que ter, claro, com o nosso mestre, nosso visagista Gilson Rolares, que está esperando você aqui no Gilson Rolares Visagis e Beleza, que fica aqui na Carmos Traim Filho, quase que na Panita, número? 565. 565, com estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente precisa pra se sentir segura e se sentir com confortável! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti